E uma operação contra o tráfico de drogas. Nesta sexta-feira, a Polícia Federal cumpriu sete mandados de prisão em Bauru. Vamos ver. A Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa que agia na região de Bauru. Durante seis meses de investigações, a Operação Bazuco prendeu 16 pessoas e apreendeu 60 quilos de pasta base de cocaína. Um menor de idade, dois carros foram apreendidos e mais sete mandados de prisão preventiva foram cumpridos em cidades da região. Quatro foram contra pessoas que já estavam recolhidas e três foram para pessoas que estavam ainda nas ruas delinquindo. Um dos mandados foi de apreensão de um menor infrator que deve ser recolhido à Fundação Casa. Segundo a Polícia Federal, uma das peculiaridades da quadrilha é que eles utilizavam o dinheiro do tráfico de drogas para investimentos no mercado imobiliário. Ela tinha altos lucros, o seu principal investidor que fazia os contatos com o Paraguai e trazia as drogas para cá, era a pessoa que tinha muito patrimônio identificado e que investia tudo em imóveis não só de Bauru, mas até apartamento na praia. Bazuco é uma expressão em castelhano usada para designar pasta base de cocaína, forma mais utilizada pelas quadrilhas para o tráfico de drogas em grande escala. De acordo com o delegado, a quadrilha abastecia o mercado de drogas de uma grande facção criminosa do país.